Música 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 É isso, é isso. Isso! 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 Faltou o joelho. Você se mexendo, se mexendo, com o volume, acha distância com a perna. Agora, distância com a perna. Isso! 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 Vamos lá, viva! Vamos lá, viva! Isso! Vamos lá, que você causou melhor? Bota! Isso! Faço um balanço. Boa! 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 Isso! Faz o errada seu golfeio agora! Isso! Isso! Gira o papo direto e já chuta na cabeça de você. Isso! Excelente! Pegue a cabeça. Põe a bola com o pé. Isso! Perna. Joga de direita. Volta em seguida. Pode jogar depois do cruzado. Você, você, você. Isso! Agora vai ser errado. Chuta na perna. Quando ele levantar demais, pega a cara no dentro. Vamos flintar. Você, vamos trabalhar. Você, você, você. Agora nos costas. Isso! Agora, não tem nada. Vai na alta. Joga o direito pra morrer. Isso! Devolve em seguida. Devolve em seguida no chute dele. Agora! Isso! Machucou ali no passo. No passo. Entra aqui o joelho ficando. Mexa essa cabeça. Eu não quero esse jab dele. Você no jab. Fica! 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 Você! Pega a cabeça! Pega a cabeça! Viva! Volta em seguida! Você! Joga nele! Joga nele! Joga nele! Joga nele! Isso! Fica! Para! Isso! Para chumar! Isso! 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 Agora! Isso! 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 Cruza pra esquerda! Esquerda! Isso! Vamos pegar na perna! Olha essa perna ali pra você! Isso! Isso! Vira essa pincel! Vira essa pincel! Vira essa pincel! Muita risos! Vou jogar na caixa! Não! Isso! Vou jogar em cima! Pega embaixo! Pega embaixo! Isso! Isso! Vai jogar a direção! Isso! Vai jogar a direção! Isso! Vai jogar! Joga ali! Joga ali! Isso! Isso! Vai para o lugar! Isso! Isso! Pega a cabeça! Pega a cabeça! Você! Você não abertruça! 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 E aí 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 isso Chutou ele de lá no pé! Isso! De outro lado! Vida antes! Põe a mão! Põe, põe, põe! Põe a mão! 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 Põe! Põe a mão! Põe a mão! Arabe! Põe! Põe a mão! Põe a***! Põe a un Captain! Põe a tu! Põe! Põe a vardır! Lá pouvezpõe a ca baas pupusurpate? Á ei! Lá theme enginele! T endast par Pointses! Boa! Excelente! Pega a barulha e vai jogar o Jack! Bora! Pega no braço dele lá! Passa! Isso! Vai lá! Isso! Você de novo! Vem, vem, vem! Passa! Faz o que eu falei! Bora! Isso! Vem, vem! De novo, vem com a cabeça! Vem com a cabeça! Vem com a cabeça! Isso! Isso! Lá, lá, lá! De novo, de novo! Vai com a cabeça! A mão embaixo! Bora! Você no joelho! Lá, lá! Lá, lá! Lá, lá! 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 Não curta! Isso! Debaixo! Lá! Lá! Isso! Não fora! Lá! Lá! De novo! Em dito, Ative, A Perná! Sim! Tá ótimo! Gente! Não está de Zoo! Não é bravo, caraca! Bora! Fora! Morando! Morou! Ó! Nota! Valry, Isso. Faz ele andar para trás para não copiar. De novo. Isso. Não tem que pegar o novo. Bora, Fumasa. Você está passando. Isso. Fultando e jogando. Ele chuta, Fumasa. Bora. Isso. Bora. Pegue a mão. Joga, joga, joga. 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 Joga. Bora, Fumasa. Bora. Perda um. Depois pode. Bora, bora, bora. Isso. A outra, Fumasa. A outra. Aí. Foi, Fumasa. Foi, Fumasa. Isso. Isso. Vamos. Bora. Bora. Põe de novo. Põe de novo. Baixo e queixo. Baixo e queixo. Baixo e queixo. Põe a mão e queixo. Naíbaixo, baixo. Direto e cima. Isso. Bora. Isso. Bora. Nice, Fumasa. Cura isso. Cura isso. Cura isso. Cura. 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 Obrigado.